Hoje eu sou do meu canal, hoje eu vou falar sobre o tatupeba, olha ali Então, ele come raízes, frutos, sementes E hoje ele come um farelo de milho E olha ali como ele tem um selão, tem ali uma cascura e as patas E olha ali o tamanho dele, olha ali Não esqueçam de curtir meu canal e se inscreve aqui no Facebook, tchau! Oi pessoal, hoje eu vou mostrar aqui, quando eu fui no canal Eu vou mostrar um tatu, que ele não pode sujar o hotel Vai lá pertinho dele, lá Olha que ele vai comer teu pé Já foi isso